Música Saudações YouTube Fan Player, sejam muito mais, muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui de análise de gameplay de baralho aqui no meu canal. Meu nome é Ricardo Todd, pra você que não me conhece, muito prazer. E se esse estiver sendo seu primeiro vídeo aqui no canal e você gostar do conteúdo, sinta a sua vontade pra clicar aí no botão de inscrever. Você também aproveita pra deixar o seu like, que isso ajuda bastante aqui no engajamento do canal. Pessoal, vocês já devem ter percebido aí que eu comecei a mudar o canal, a identidade visual. Eu tô trabalhando junto com uma pessoa, inclusive depois eu vou falar mais sobre ela mais pra frente, tá? E a gente tá fazendo toda a nova identidade visual do canal pra 2024, seja aqui no YouTube como também lá na Twitch. Então se você não me acompanha lá, o link tá aí na descrição pra você me seguir nas redes sociais, inclusive a Twitch, que é onde eu faço lives de Pokémon TCG todas as terças e quartas-feiras. E às vezes eu também faço lives nos finais de semana pra poder gravar ou narrar algum regional, tá? Então o link tá na descrição pra você conhecer, beleza? E como sempre, se você quiser também apoiar aqui esse canal de alguma forma, ou apoiar a loja que patrocina aqui o canal, que é a Rayearth Games, uma loja especializada em conteúdo pra Pokémon TCG e card games no geral, o link vai tá na descrição. E aproveita e utiliza também o meu cupom TOAD5, que você pega desconto nas suas compras. A Rayearth hoje é uma das melhores lojas aí de Pokémon TCG pra quem quer vender, pra quem quer comprar cartas avulsas, né? Então se você quer montar algum deck que eu mostro aqui nos vídeos, dá uma olhadinha na Rayearth, que eu vou deixar o link aí na descrição. Já está disponível os produtos de Fenda Paradoxal. E também, em breve, estarão disponíveis também os produtos da nova coleção, que é Pauzian Fates. Eu lembro só o nome em inglês, gente. Vocês me desculpem, mas se eu não me engano é Destinos em Pauzian. Eu acho que é isso, tá? Mas o link vai tá na descrição. Lembrando que a gente também vai fazer unboxing dessa coleção aqui no canal. Fechou? Muito bem. Galerinha, então vamos lá. Vamos falar sobre a lista de hoje. Eu tô gravando pela última vez o baralho de Milvimax. Por que a última, Todd? Porque pra quem não conhece, o Milvimax é um baralho que vai deixar esse formato padrão, tá? Ou seja, ele vai não valer mais em competições oficiais. A gente joga no competições no formato padrão, tá? Se você quiser entender melhor sobre o que é a rotação, eu já fiz um guia aqui no canal. Também vai tá aí na descrição. O link dos outros vídeos, eu tenho uma playlist com o nome Rotação 2024. Dá uma olhada que lá tem um guia explicando tudo sobre a rotação e as cartas que vão cair. E o Milvimax é um baralho que ele vai cair inteiro, né? Não vai sobrar praticamente nada dele. Não vai dar mais pra jogar de mil, né? E eu sei que muitas pessoas, assim como eu, tem um carinho muito grande por esse baralho. E hoje eu vou tá trazendo pra vocês uma lista que eu utilizei nas últimas semanas, tá? Jogando torneios online e também jogando torneios físicos, né? Que é uma versão que eu gosto mais atualmente, que é a versão de Mil Turbo, né? Já adiantando aqui, o pessoal me pergunta bastante qual variante eu prefiro mais. Se eu prefiro a versão com melueta ou se eu prefiro a versão Turbo? Eu particularmente, galera, pessoal, eu prefiro a versão Turbo pela questão da consistência do baralho. Ou seja, é muito mais fácil você montar a mesa do que com melueta, tá? Porque melueta você acaba tendo muitas cartas a mais no deck. Você tem um pacote de golpe-fusão, né? Que seria as duas elesas, as quatro energias golpe-fusão, as melueta. Aí você usa também, às vezes, o ice kill, às vezes o deox, às vezes o oricora. Enfim, depende muito da lista. Você acaba tendo mais cartas que são situacionais na lista. Então acaba que a sua chance de você abrir com uma mão ruim, ela aumenta, tá? Então muitas vezes você acaba zicando ali nos dois primeiros turnos porque você abriu com uma mão que você não tinha nada ou simplesmente você fez as habilidades dos Genesects e não vieram nada, tá? Mas vamos lá, vamos partir do contexto básico pra quem tá começando também a jogar, tá? Então assim, o Milvimax, pra quem não conhece, tem 310 de vida. É um Pokémon Vimax, né? É uma carta completassa que a gente tem hoje dentro do meta, né? Porque ele tem curso de recuo zero. Isso aqui é excelente porque você vai poder atacar várias vezes, né? Com o Milvimax e recuar, tá? E o ataque dele que interessa pra nós é o golpe-fusão cruzado. Porque ele é um ataque que você pode copiar os ataques dos Pokémon golpe-fusão que você tiver em jogo e utilizar como esse ataque. Geralmente, galera, a gente vai copiar o ataque do Genesect, tá? Porque o ataque do Genesect, ele causa 210 de dano. E no próximo turno, o Pokémon que utiliza esse ataque, no caso o Genesect ou o Milvimax, eles não podem atacar, né? E aí é onde entra o pulo do gato da questão do curso de recuo do Milc zero. Porque você pode atacar uma vez, recuar esse Mil e atacar com outro Mil, tá? Ou você pode utilizar cartas que forçam o recuo. Como, por exemplo, o carrinho da substituição, que você recua ali pra um Genesect. Usa o carrinho da substituição e volta o Milvimax que você recuou pra posição de ativo. Quando o Pokémon vai da posição de ativo pro banco, aqueles efeitos que ele utilizou, eles resetam. Então você consegue utilizar ele de novo no próximo turno, entendeu? E o bom do carrinho da substituição é que ele cura 30 de danos. Então se você estiver enfrentando ali alguma partida em que o cara coloca dano nos seus Pokémon, por exemplo, ali no Sablai, o Sablai, né? Coloca ali 30 de danos nos Genesects ou algum Pokémon que bata no banco, o carrinho ele cura esses danos e atrapalha um pouco nas contas ali pro Sablai, por exemplo, fechar o Knockout. Tá? Então a gente utiliza aqui dois carrinhos no deck já pensando nisso. Além de ele ser a própria mobilidade ali, caso você abra de Genesect, que é bem ruim também. Tá? E a ideia geralmente é a gente bater com o Milvimax, tá? Lembrando que ele também tem esse segundo ataque que chama Milagrimax, que ele bate 130 de danos e ignora todos os efeitos que estiverem no ativo do oponente. Hoje no meta a gente tem alguns Pokémon que eles têm habilidades que são imunes a alguma coisa, por exemplo, o Mimikyu é um dos mais recentes aí, né? Ele é imune a Pokémon V e Pokémon X, então em teoria o Milko não conseguiria bater nele, tá? Mas se você usar o Milagrimax, ele ignora os efeitos que estiverem no ativo do oponente, então ele ignora essa habilidade e você consegue nocautear, consegue atacar pra bater no Mimikyu, tá? Vale lembrar, galera, que pra você utilizar o Milagrimax nesse baralho, nessa lista que eu tô utilizando, você precisa, tá? Ter dois Milvimax na mesa, porque você vai usar o Golpo Fusão Cruzado pra copiar outro Mil seu, tá? Então você precisa disso, porque você tem duas energias psíquicas como exigência. Mas também dá pra atacar sem se você utilizar essas duas energias Golpo Fusão que estão no baralho, tá? Que elas, além de dar uma imunidade pra você de habilidades, elas também valem como qualquer tipo de energia se elas estiverem ligadas em um Pokémon Golpo Fusão. Essa energia, ela é muito forte, cara, sério, não é à toa que ela vai cair, porque ela é muito quebrada, ela, além de dar todos os tipos de energia, ela ainda tem, ela ainda fornece imunidade e habilidades, então, por exemplo, se você tá enfrentando ali, por exemplo, algum baralho que coloca contadores de dano, alguma coisa por habilidade, o Mil simplesmente ignora, né? Se, por exemplo, um status ali, vou usar o exemplo do Capuz Bruto, que é um Pokémon que, por habilidade, ele envenena, o Mil simplesmente ignora isso e não fica envenenado. Então é bem forte essa energia aqui, tá? É uma energia bem quebrada mesmo. Mas ela não está no deck nessa ideia, né? Não só pra essa ideia. Ela tá no deck principalmente por causa de Spiritomb, tá, galera? O Spiritomb, ele é um Pokémon que ele tem habilidade que desliga todas as habilidades dos Pokémon V que estiverem em jogo, tá? Dos Pokémon V básico, né? É importante pontuar que é básico só. E o nosso parália, ele depende muito do Genesect pra rodar. A gente depende muito do sistema golpe-fusão pra gente rodar, já que é essa carta que vai fazer que a gente compre cartas, né? Ao longo dos turnos, tá? E aí, o que que acontece? O cara abaixa o Spiritomb e você não pode mais usar as habilidades do Genesect. Então, a gente utiliza aqui aquelas duas energias pra gente ligar elas no Genesect e ligando elas no Genesect, a gente ignora o Spiritomb. Então a gente continua podendo utilizar a habilidade, tá? Então essa é a graça de a gente utilizar as energias golpe-fusão. Pra trazê-las de uma maneira mais rápida, a gente tem aqui um brilho da Eleza, que já é conhecido nos Baralho F-1000. A gente pode escolher até dois Pokémon golpe-fusão. No caso, a gente escolhe dois Genesects e aí puxa uma energia golpe-fusão pra cada um deles, tá? Então essa é a ideia pra gente ignorar o Spiritomb. Lembrando que a gente só vai utilizar pra fazer isso. Nas outras partidas, você pode utilizá-la como uma energia pra montar um Mil mesmo, que não tem erro, certo? Aqui então a gente vai com uma linha de quatro Mil V-Max e quatro Genesect. Esses são os nossos Pokémon. Como eu falei, a lista foca em consistência. Ela não quer encher de Pokémon. Então a gente só quer fazer mesmo, colocar os Mil, evoluir pro Mil V-Max e depois bater sem erro, sem choro, tá? Lembrando, só pra gente terminar a explicação aqui dos Pokémon, o Mil V também tem um ataque muito interessante que é o Salto Psíquico, tá? Esse ataque aqui, ele bate 70 de danos e a gente pode embaralhar esse Pokémon, no caso, tanto o Mil quanto o Mil V-Max, se ele estiver copiando o Mil, em todas as cartas ligadas a ele. Isso aqui é bom pra você salvar o Mil V-Max de um knockout, já que o Mil V-Max ele dá três prêmios quando ele é nocauteado. Então se o seu oponente vai te nocautear ali com algum Pokémon no próximo turno e você sabe disso, você pode copiar o Salto Psíquico, matar algum Pokémon do oponente e de quebra correr pro deck pra evitar que você seja nocauteado na volta, tá? Então eu acho isso muito forte no baralho de Mil V-Max. Então você tem a opção de recuar, tem a opção de copiar ataque, tem a opção de ter imunidade da energia, tem um Draw Power bem absurdo, ou seja, você compra muita carta também e ainda consegue se salvar de nocaute. Essa carta aqui, ela é muito quebrada, não é à toa que ela é campeã do mundo e pra alegria de muitos aí, ela vai rotacionar finalmente, tá? E é exatamente por isso que eu não recomendo, mesmo você assistindo esse vídeo, eu não recomendo você comprar e investir esse deck agora, porque dia 4 de abril, né? Dia 4 ou 1º de abril, eu não lembro, mas em abril, essa carta vai deixar de valer nos torneios oficiais de formato padrão, então a gente não vai poder mais utilizar ela, não é um baralho que eu recomendo você investir mais, tá? No momento você montar ele aqui no live só pra se divertir, ou se você já tiver ele no físico, focar em jogar um pouquinho melhor com ele. Beleza? Muito bem, vamos falar agora sobre as cartas treinadores desse baralho. A gente começa aqui utilizando 4 aspiradores perdidos, tá? O aspirador, ele manda uma carta da sua mão pra zona perdida e de quebra, ele também quebra uma ferramenta e estádio, tá? A gente precisa utilizar 4 aspiradores nesse baralho, porque a gente trabalha com a mecânica de trilha para o cume mais aspirador perdido, tá? A trilha para o cume, ela desliga as habilidades dos pokémons que estiverem com caixa de regras. No caso, os nossos Genesects, eles têm caixa de regras, então em teoria esse estádio seria o pior estádio para o nosso baralho, tá? Mas a nossa ideia é usar a trilha para o oponente. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazendo o sequenciamento e aí vai baixar a trilha para o oponente. Se o oponente não fazer nada, no turno seguinte a gente vai utilizar o aspirador perdido na nossa própria trilha, ou seja, a gente vai quebrar o nosso próprio estádio pra gente poder estar continuando o sequenciamento. E é assim que funciona o Milvimex com trilha, né? O Mil Turbo que a gente chama, né? A gente quer sempre virar a trilha para o oponente. Se acontecer, por exemplo, se o oponente também ter trilha e virar pra gente em um momento impróprio, a gente tem o aspirador pra quebrar a trilha dele, então tudo ok, tá? Então aqui a gente usa quatro aspiradores perdidos, nós utilizamos também uma bola de ninho pra buscar o pokémon base e colocar no banco, então ela ajuda muito nos primeiros turnos a montar a mesa. A gente utiliza aqui também uma bola de penas. A gente pode buscar qualquer pokémon que tiver custo de recuo zero do deck e colocar na mão. Então tanto o Milvimex quanto o Milvimex você consegue pesquisar com essa carta. Aqui a gente tem também uma bola de Rissui, ela tira uma carta de pokémon básico que estiver nos prêmios e substitui por ela, tá? Então se a gente praizar, né? Caiu algum... Caiu algum Genesect, algum Milvimex nos prêmios, a gente pode trocar por a bola de Rissui. Além de ela ser uma carta consumível, o que ajuda pra gente poder reduzir a mão pra comprar mais cartas com Genesects. Aqui a gente também tem dois carrinhos a substituição, eu já expliquei pra que serve. Uma corda de fuga, quase na mesma ideia do carrinho, tá? Com a vantagem de poder forçar o oponente a recuar. Então se a gente tiver ali algum pokémon que estiver incomodando na frente, ou a gente quer pegar algum pokémon do oponente que estiver no banco, e ele só tem aquele pokémon no banco, a gente pode dar corda de fuga pra forçar ele a ter que subir pra ativo, tá? Aqui a gente também tem quatro carmorizadores, que são uma das melhores cartas pro barragem de mil, porque elas permitem que você filtre a mão ao mesmo tempo que você busque uma carta do deck. Então você descarta uma carta de item da sua mão, geralmente a gente vai descartar a parte de batalha VIP, e eu já vou explicar porquê na hora que eu chegar nele, tá? E a gente vai jogar um cara ou coroa. Se der cara, a gente pode pegar qualquer carta do nosso deck e colocar na mão. Isso é muito forte, porque você consegue pegar alguma carta pra fechar um nocaute, consegue pegar alguma carta pra montar sua mesa, consegue pegar alguma carta pra dar alvo em um pokémon do oponente, então é bem específico, e é uma carta que permite que você busque qualquer coisa do deck, tá? Apesar de ser cara ou coroa, muitas vezes os jogos são decididos pelo número de caras que você acerta no cramorizador, então é bastante forte essa carta aqui, tá? Aqui a gente também utiliza um palped pra gente voltar apanhadores do descarte pro baralho, tá? A gente pode voltar ali algumas cópias de alguns apanhadores que a gente tem uma ou duas cópias. A gente utiliza também quatro passes de batalha VIP, tá? Essa carta é a carta que vai garantir que a gente monte a nossa mesa, certo? E é a carta que a gente vai utilizar também como descarte geralmente no cramorizador. Por quê? Porque a gente só pode usar essa carta no primeiro turno, e às vezes essa carta não vem no primeiro turno, então ela se torna uma carta inútil no deck. Ela começa a atrapalhar nas mãos, porque ela começa a vir depois que você não quer mais ela. Então é uma carta que vai ajudar a gente a queimar, né? Tirar ela do deck, tá? E ao mesmo tempo a gente tem uma chance de pegar uma carta que a gente quer, certo? Então passe VIP, ele é excelente no turno 1 pra montar a nossa mesa. Se a gente abrir com dois, geralmente a gente já tem o jogo inteiro montado, tá? Então ela é muito quebrada. E ela também é uma carta de descarte pro cramorizador. É um combustível aí pro cramorizador, certo? Aqui a gente também tem quatro pastilhas poderosas. É o nosso aumentador de dano do baralho, tá? Então cada pastilha que a gente utiliza, todos os pokémons golpe-fusão, eles batem mais 30 de dano. No caso, o nosso mil vai bater mais 30 e isso ajuda a gente a chegar nos números mágicos pra dar nocaute, tá? Tirando o Charizard, que tem 330, o resto a gente consegue bater até quatro pastilhas, tá? O máximo teto de dano desse deck é 320. Se você conseguir montar um milvimax com duas fusil, aí até o Charizard morre, porque o teto aumenta pra 340, tá? Mas geralmente o teto é 320, certo? E geralmente você não vai usar quatro pastilhas de uma vez. Depende muito, é muito situacional ou é muito tipo um aumento pra você ganhar um jogo ali e aí você precisa usar as pastilhas. Mas geralmente você vai usar uma pastilha, duas pastilhas pra fazer os nocautes. Geralmente é nessa intenção, tá? Aqui a gente também tem as ultra-bolas, né? São quatro ultra-bolas pra gente buscar as linhas de pokémon do baralho. Aqui a gente tem as trilhas que eu já expliquei. Brilho da Eleza como apoiador, Judd. Judd, ele tem a mesma função e também faz parte do combo que eu falei ali de trilha para o cume com aspirador, tá? Então, pra gente tentar fazer o oponente não voltar depois que a gente baixar a trilha, a gente geralmente vai fazer um juiz antes, tá? Então qual que é a função? Fazer juiz, deixar o cara com quatro cartas. Tudo bem, a gente também vai comprar quatro cartas, mas a gente tem Genesect, então a gente consegue voltar essas cartas e comprar mais cartas, tá? E aí, na hora que a gente for matar K, ou passar o turno pro oponente, a gente vira a trilha pra ele, certo? Lembrando que a gente sempre tem que tentar ali filtrar o baralho máximo que a gente pode pra ter um aspirador na mão, senão a gente se trava com a nossa trilha, tá? E aí a ideia do juiz é pra forçar ele a ter que ficar mexendo na mão. Dex como Lost Box e também o Controle, eles não gostam de juiz porque você tá mexendo muito na mão deles e tirando os recursos que eles precisam, tá? Aqui, a Kísera, ela tem a mesma função do juiz, só que ela é mais usada pro final do jogo, ou seja, quando o oponente tá ali pra ganhar, a gente dá a Kísera, deixa o cara com duas, uma carta, ou três cartas, né? Se o cara acabou de nocautear o Milvimex, e aí a gente vira a trilha. Se ele passar o turno, mesma coisa, a gente continua ali tentando atropelar ele e travar ele ao mesmo tempo, tá? A Kísera é muito forte, ela também ajuda a mandar cartas que a gente não quer na mão pro fundo do deck, tá? Aqui, a gente tem duas ordens da chefia pra gente dar alvo nos pokémons do oponente, sem segredo. Aqui, Caixa do Desastre, uma carta que o meta exige que a gente use hoje, não é uma das melhores cartas de ferramenta, mas infelizmente, o meta hoje, ele exige ela. É uma das poucas cartas que te dá uma leve resposta Charizard, tá? Charizard é um baralho que ele destrói Milvimex, infelizmente, tá? E a Caixa do Desastre, ela basicamente faz com que o Pokémon vê que seja nocauteado com a Caixa, ele tome 80 de danos. Então, esses 80 de danos que o Charizard vai levar após nocautear o Milvimex, faz com que a gente feche com duas pastilhas o nocaute no próximo turno, tá? O problema é que a gente perde pela troca de prêmios, Charizard é fraqueza, então Charizard é a pior partida pro nosso baralho. A gente tenta lidar com ele, mas não vou dizer pra vocês que é a resposta que resolve, porque não resolve, tá, galera? É mais fácil aceitar do que simplesmente falar que resolve. Mas a gente usa as duas caixas do Desastre porque elas ajudam nessas situações, certo? Aqui a gente também tem o Cinturão da Escolha, que ele vai dar mais 30 de danos aí aos Pokémons vir, né? Que a gente atacar, certo? Isso aqui ajuda a gente nocautear principalmente Giratina e Arceus, tá? Giratina em especial, ela tem 280 de vida, então com duas pastilhas e mais a faixa a gente consegue nocautear na risca, então é muito bom pra gente nocautear a Giratina. A gente só usou uma faixa porque o meta mudou hoje, tem mais X do que Pokémon V, mas se o meta voltar tem mais Pokémon V, a gente volta a utilizar duas faixas, ok? Aqui a gente tem a Pedra Selada Florestal, uma das cartas mais caras desse baralho, mas que graças a Deus a gente hoje tem um acesso melhor graças a Box do Miraydon, tá? A Pedra Selada ela permite que você possa fazer o poder V, V Astro do Deck, tá? E ela funciona como um Cramorizador 100% pra cara uma vez por turno, né? No caso, você vai dar o Vistar, é uma habilidade, então você liga ela em algum Pokémon, geralmente eu ligo ela no Genesect, tá? E aí a gente pode buscar uma carta do baralho e colocar na mão. Quais os momentos que geralmente eu uso a Pedra do Vistar? Ou muito no começo, ou muito no final do jogo, tá? Geralmente no começo a gente usa quando a gente tá zicado, porque aí você dá o V Astro, pega ali um passe VIP e monta a sua mesa, tá? Ou você usa ela no final pra quebrar alguma estratégia do oponente, o oponente mexeu na sua mão e bocheou trilha, você pode dar o V Astro pra pegar o Aspirador e quebrar a trilha dele e continuar jogando, ou se você precisa de uma Ordem da Chefia pra ganhar o jogo, você dá o V Astro e pega a Ordem e ganha, tá? Então geralmente é nessas situações que a gente precisa da pedra do V Astro, a pedra selada, tá? A gente vai com três cópias dessa carta pra garantir que a gente utilize o V Astro na partida, no começo, no meio ou no fim, tá? E se caso as outras duas cartas vierem depois que você já utilizou, você só liga elas no Genesex, são cartas que são ferramentas, então são consumíveis e é bem tranquilo de você utilizar, certo? Aqui a gente usa duas energias de igual fusão e quatro energias turbo duplas, tá? A energia turbo dupla ela reduz 20 de danos aí do ataque a menos, seus Pokémon, tá? Mas graças às partilhas e aos aumentadores de danos, a gente acaba nem sentindo tanto esses danos aqui, certo? Então essa é a lista de Milvimax, eu peço desculpas aí pelos 20 minutos de explicação, cara, porque eu quis fazer uma lista detalhada, eu quis fazer uma análise mais detalhada porque é a última análise que eu vou fazer de Milvimax, tá? Eu não vou gravar mais nada até porque o deck vai rotacionar então a gente não vai ter mais nenhuma análise desse baralho. Então fica aí com a minha lembrança e o meu carinho por esse baralho que eu tanto amo, que tanto me deu conquistas, eu joguei seis regionais com esse baralho, então vai ficar eternizado, eu pretendo fazer um quadro dele e colocar aqui no cenário aqui, tá? E, cara, vou sentir saudades, né? Mas, dito isso, deixa de chororô, vamos fazer uma gameplay com o baralho só pra demonstrar, vocês já devem saber como é que funciona o deck e se você curtiu esse vídeo, não esquece de colocar aí nos comentários se você vai sentir falta do Milvimax ou não, se você acha que já vai tarde, tá? Eu quero muito saber a sua opinião sobre o baralho de Milvimax e é isso, beleza? Então, bora jogar. Muito bem, senhores, vamos aqui jogar uma das últimas partidas com o baralho de Milvimax, vamos lá, então. A gente ganhou na moeda. Cara, essa versão de Mil, galera, é importante já pontuar aqui que você quer ir primeiro com ela, tá? Eu acho muito importante falar isso, eu vejo poucos canais falar sobre você querer ir primeiro, ser segundo, isso conta muito na hora que a gente tá jogando uma partida, tá? porque às vezes o seu baralho é melhor jogando segundo, tá? E às vezes o seu baralho é melhor jogando primeiro, lógico que depende muito do deck. No caso do Milvimax aqui, é melhor a gente ir primeiro, tá? Porque a gente não tem Meloeta, então a gente não tem aquele Nocaut T1, tá? Essa é uma das, talvez, desvantagens de você jogar com a versão Turbo, é que você não tem a Meloeta e tem muita gente que gosta dela, tá? A gente vai abrir de N7 aqui. E vamos lá, vamos torcer para que não seja Charizard, tá? Porque Charizard é a pior partida para o nosso baralho. Tá, Chimpal. Chimpal é uma partida ok, certo? E a gente não tá com a melhor mão possível, né? Porque isso aqui é padrão Pokémon TCG Live, né? As mãos não vêm muito boas. Tá, o que eu vou fazer aqui? A gente vai ter que fazer... Cara, eu tô com a mão muito boa, cara, só que eu preciso colocar o Mil na mesa, não posso ficar sem Mil. Então eu vou aqui com a outra ball. Eu vou descartar um carrinho juiz, né? Que é o que eu tenho de repetido na mão, certo? E aí a gente vai colocar o primeiro Mil, tá? Uma coisa, primeira busca, sempre conta o deck, tá? Eu tô pensando em quem tá começando agora a jogar, que tá me assistindo hoje pela primeira vez. Começa sempre olhando o deck, tá? Pra você não fazer bobeira de dar uma busca pra uma carta premiada, alguma coisa, tá? Então aqui, nessa match, eu vou precisar bastante de pastilha. Eu acabei já descartando uma, tá? Eu tenho as três pastilhas, dois Mil Mags, juiz... As trilhas também são importantes porque a gente precisa garantir o retreat, garantir o lock, né? Por causa do Shempal. Mas tá de boa. Vamos aqui baixar o Mil, energia do turno. E nesse momento eu vou passar, galera. Eu não vou fazer o switch porque ele pode me dar um alvo, de repente ele tá azicado e aí ele pode me dar um alvo, entendeu? De repente ele, sei lá, pode me dar uma corda, um boss order distal, alguma coisa, tá? Eu já sei que pelo menos ele vai subir o Shempal nesse turno pra frente pra que ele busque a energia. Então, nesse momento eu deixo aí, tá? Geralmente eles não mexem na nossa mão muito, né? O deck de Shempal geralmente mexe pouco na mão, até porque o suporte é aquele foco em utilizar a herida. Então é meio complicado. Mas beleza, vamos lá. A gente tem aqui o segundo Mil. Agora sim, a gente vai ter que começar a fazer o... a mexer, né? Vamos fazer o juiz. focar sempre em montar a mesa primeiro e depois atacar. Beleza, a gente tem mais um Mil. Tá? Vamos fazer aqui bola de Rissui. Falhou. Ok. Vamos baixar o terceiro Mil. Geralmente o banco ele consiste em três Mil e três Genesect, tá galera? Mais do que isso você não precisa. Vamos utilizar aqui o Genesect pra comprar. Duas cartas. Tá. Aqui eu tenho a opção de fazer o Veastro agora. Eu posso fazer o Veastro pra uma Ultra Ball e já pegar mais um Genesect e continuar correndo. Eu até acho boa essa play porque eu vou falhar o Mil se eu não fazer o Mil Vimax. Vamos fazer aqui o Poder e Veastro. Ou eu posso em vez de fazer a Ultra Ball só pegar o Genesect também é uma play boa, né? Só que aí eu vou ter que torcer pra eu comprar uma Ultra Ball. E se eu falhar o Mil Vimax eu vou ficar bem triste, né? Deixa eu só olhar se o Mil Vimax tá aqui. Bom, eu tenho três. Eu vou pegar direto o Genesect e a gente vai tentar comprar mais três cartas e vamos ver se eu acho o Genesect. Não achei. É, isso é meio ruim. A gente ainda tem aqui o Cramorizador. O Cramorizador no Aspirador. Não, eu vou... Eu vou falhar esse Nocaute porque o que eu quero matar tá lá no fundo que é o... que é o Champal, tá? Então eu vou falhar esse Nocaute de propósito. Eu podia tentar ali o Cramorizador no Aspirador mas tudo que tá na minha mão eu quero, então... Pelo menos agora deixa ele vir atacando e até porque ele tá gastando ali o Veastro pra recuar isso é muito grande, galera. A gente já vê daqui que a mão dele já não tá tão boa, né? Porque ele teve que gastar o Veastro pra recuar um bicho, né? Então a gente vê que a mão dele já não tá a melhor coisa. Talvez... Ele vai tentar o Greninja agora pra ver se ele acha alguma coisa. E o bom é que ele teve que gastar o Veastro. Irida, ok. Ele vai fazer aqui o Harikendi pro Bax Calibur. A outra carta é o Doce Raro, tá, galera? Doce Raro Bax Calibur Aí aqui ele tem energia superior tem duas se ele tiver mais uma na mão ele consegue nocautear o meu se ele não tiver ele vai só bater 120. Lembrando que o nosso plano de jogo nessa partida é fazer dois dois e dois só que é mais fácil pra ele ah, ele tem três beleza pra ele é mais fácil ganhar porque ele faz é três e três no caso aqui ele vai ter que fazer ainda vai ter que matar dois mil VMAX, tá? O problema é ele fazer o Bibarel porque com o Bibarel ele volta então a gente tem um problema aqui e a gente tá errando o mil VMAX que eu acertei agora, né? Beleza ok aqui minha mão não tá muito boa minha mão não tá muito boa eu consigo matar isso aqui mas eu não sei como é que tá a mão dele depois bom eu vou baixar a trilha de toda forma já garanti um nocaute e a gente vai fazer o cross o golpe fusado o golpe o golpe cruzado o golpe fusão cruzado pra 220 nocaute beleza tá e a gente comprou outra bolsa que é bom lembrando que pra matar o pau que havia estar a gente precisa de duas pastilhas e choice então tipo dá pra matar ele ainda se a gente conseguir nocautear esse pau que agora é e ele não nocautear o nosso mil VMAX ou não matar o banco porque na verdade ele tem que matar o banco agora né se ele não conseguir nocautear agora e a gente matar esse pau que a gente tá muito na frente porque depois a gente consegue dar o dar o último nocaute do champal porque ele vai ter que baixar o champal aqui também lembrando que ele já gastou o Vastro então ele até consegue atacar por causa do Bax Calibur mas ele errar o nocaute agora é bem bom pra nós lógico temos que tomar cuidado com o Greninja né porque o Greninja acerta o banco o bloco são só 200 então mesmo com o Greninja ele não nocauteia tá aqui é o seguinte vamos por partes a gente pode fazer o Traball descartar isso aqui tá o Aspirador de Neutra Energia é isso o Traball descartar isso aqui isso aqui aí aqui eu vou pegar o meu VMAX lembrando que o que eu quero são duas pastilhas e faixa aqui a gente vai ligar a dupla aqui a gente vai fazer o Aspirador na dupla e vai quebrar a trilha porque aí a gente tem as habilidades certo fazer a habilidade dos Genesect compramos mais 4 certo aqui mais o terceiro Genesect pedra e juiz tudo bem juiz atrapalha um pouquinho mas ok e a gente tem mais um Genesect que eu posso inclusive colocar ali no banco se eu quiser mas não recomendo colocar 4 Genesects mas nesse caso aqui eu vou colocar porque eu quero muito achar as coisas bom eu tenho 3 pastilhas e uma faixa então qual que é mais fácil de eu achar as pastilhas né então eu vou pegar a faixa direto faixa quarto Genesect vamos fazer as habilidades a gente precisa achar duas pastilhas a gente achou uma pastilha vamos ligar as caixas do desastre aqui para gastar para gastar achamos a segunda pastilha vamos recuar subir o mil aqui a gente tem a habilidade mais uma pedra ó como eu falei vocês podem ligar as ferramentas nos Genesects então não tem erro tá e essa última pastilha aqui a gente vai guardar para o outro champau que vai vir tá e beleza a gente já tem as duas pastilhas com faixa da 280 a gente só copia aqui o rajada tecnológica o nocaute no palco beleza então agora para ele ganhar ele vai ter que vir com o champau tá aí ele até consegue nocautear o mil e tal se ele quiser bater de greninja ele pode bater de greninja ou bater com o Bax Calibur também é uma play boa ele fazer de repente Double Cross Switcher 3 energia bater de Bax Calibur seria uma situação ruim ou o Kyogre como é o caso desse cara esse cara usa o Kyogre isso aqui é meio é meio diferenciado das listas de champau tá esse Kyogre aqui ele acerta o banco tá então ele vai conseguir nocautear o mil no banco com o bicho de um prêmio e isso é ruim para nós tá o que a gente vai fazer a gente vai tentar aqui nocautear o Bax Calibur ou o Kyogre mas isso é bem ruim tá galera para nós porque ele está fazendo o que a gente chama de troca injusta ele está vindo com um bicho de um prêmio para pegar 3 e assim o ruim da Kisera nessa match é o Bibarel porque não adianta eu mexer na mão dele para deixar ele com pouca carta porque o Bibarel volta faz ele voltar o Kyogre aqui é complicadinho agora não é todo mundo que usa Kyogre geralmente quem usa Kyogre nas listas de champau é japonês tá os brasileiros os americanos eles não rodam Kyogre na lista isso daqui é coisa de japonês até pelo Nick no Nuru deve ser japonês mesmo mas beleza a gente vai tomar onda dinâmica que ele vai nocautear o nosso mil no banco não tem para onde correr e aí agora infelizmente a gente é obrigado a mexer na mão dele e rezar para ele não voltar porque ele tem grandes chances de voltar agora nesse turno sem contar que a gente não pode atacar porque a gente deu o Tecnoblast então a gente é obrigado a recuar esse turno e eu tenho que matar o Kyogre senão ele mata o meu mil no banco eu não tenho como fazer o nocaute no Bibaré e mexer na mão dele no mesmo turno então esse Kyogre aqui foi bem chave agora bom vamos lá vamos por partes aqui a gente vai primeiro descartar um aspirador perdido coroa ok aqui a gente vai ligar uma energia do turno não que faça se bem que a gente não tem mais mil mais energias aliás tem né tem duas tem energia ok eu preciso filtrar a mão então eu vou queimar esses recursos aqui também mesmo sabendo que eles podem me ganhar um jogo no futuro eu preciso achar que será agora para deixar ele com uma carta na mão para tentar fazer ele não voltar para o jogo lembrando que ele tem grande chance de voltar independente a vantagem aqui é que ele só tem um desse superior e ele já gastou 3 iriri então talvez a chance dele voltar seja baixa né então vamos lá sistema golpe fusão para 4 para 5 beleza aqui a gente vai com o cramorizador lembrando que a gente quer que será tá beleza deu cara vamos pegar que será para mexer na mão dele e também a gente precisa achar um recuo para o nosso mil né eu estou fazendo tudo aqui mas se bem que eu não tenho recuo né isso é bem ruim cara nossa cara isso é bem ruim eu não tenho recuo cara eu joguei fora um carrinho lá no começo eu joguei eu joguei fora um carrinho lá no começo é a gente está numa situação bem ruim porque ele vai matar o nosso o Kyogre vai ganhar um jogo cara ele vai ganhar um jogo por causa desse Kyogre na lista a gente não tem como recuar e a gente não ataca esse turno a gente até fez tudo certinho mas por causa do Bibarel ele tem grande chance de voltar se ele achar irido ele faz a recuperação de energia e aí pega as energias e ataca sem contar que ele só precisa de três energias para voltar então ele mata o nosso mil no banco eu não deveria ter baixado esse mil eu não me atentei na hora de contar recurso lembra que eu falei para vocês galera é muito importante vocês contar os recursos do deck exatamente por causa de situações como essa às vezes o cara tem uma carta inesperada e essa carta ganha o jogo a gente não vai conseguir atacar porque a gente não bate esse turno então a gente só vai passar e é onde ele ganha o jogo porque ele vai dar Bibarel e vai voltar então eu tinha que ter matado o Kyogre agora e eu baixei o mil basicamente dei o prêmio para ele ganhar o jogo já que ele bate 180 ele não bate 190 ele só precisa achar as energias ele consegue então a gente tem que torcer para que nesse Bibarel tenha vindo bem ruim tenha vindo bem ruim cartas na manga uma energia menos ele ainda não tem a quantidade de energias exata se ele fazer invocação de ondas a gente tem chance bola de ninho será que ele tem? bom, ele falhou ele não quis colocar o Champal ele sabe que ele pode falhar o que ele está fazendo galera? ele está tentando filtrar a mão dele a parte boa é que ele não tem a energia e ele já usou Bibarel então tipo e eu gostei muito dessa aqui será que ele deu porque agora procura uma card de energia e liga esse Pokémon agora se eu der boss aqui e matar esse Bibarel ele vai ficar sem ter como nocautear e a gente tem ó, veio o boss perfeito e a gente tem Milvimax no deck então a gente vai evoluir aqui e vai evitar vamos dar boss e matar o Bibarel dele para ele não ter draw já que ele fez o favor de diminuir a mão dele para a gente então a gente faz isso a gente baixa o Milvimax aqui vamos baixar a trilha para ele não poder dar greninha e aqui a gente só bate com o rajada tecnológica mesmo a gente tem dois Milvimax a gente consegue voltar matando o Bibarel ele tem uma chance minúscula agora de ganhar ele fez o favor de dar essa pílcera para a gente então vai ajudar bastante e a gente tem uma energia ainda no deck a gente tem uma se bem que eu acho que tem uma aqui é, a gente não tem energia a gente pode perder o jogo ainda por causa eu não devia ter ligado essa dupla então assim vocês estão vendo que eu falo as coisas e eu ainda faço erros né ele acabou que não conseguiu voltar graças a Deus né e ele acabou dando ir né tá mas se ele puxasse o meu Genesect ali eu não ia ter mais como voltar no jogo porque eu não ia ter como recuar o Genesect e eu ia perder de decalche mas no final deu tudo certo e ainda deu para ganhar e é isso galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo deu para mostrar 100% como que o bagalho de mil funciona nessa versão turbo continua sendo muito consistente já esse deck já está dois anos no meta como eu falei é o último é o último vídeo que eu estou fazendo desse baralho tá e eu espero que vocês tenham gostado se você gostou curte aí deixa o seu like e é isso eu vou ficando por aqui amigos um forte abraço valeu falou e a gente se fala no próximo vídeo fechou fui e aí Legenda por Sônia Ruberti